Fala pessoal, moleque, tá começando mais um vlog, você não é só aqui no YouTube No vídeo de hoje eu vim falar sobre sexo, transar, comer prequito, fuder até o talo Quer saber o que é que transa é essa pós, paus, que... Hoje eu vim falar sobre sexo, é sobre sexo Se você tiver menos de 13 anos pode fechar esse vídeo agora, tá? É não, tô brincando, tô brincando, tô brincando Eu fiz um vídeo Música na Vida Real e muita gente se identificou Então eu decidi fazer um vídeo diferente dessa vez Sexo na Vida Real Todo mundo hoje em dia ou já bateu punheta, ou já transou, ou já viu alguma coisa que tenha relacionado a sexo Sabe o que é sexo A não ser que você tenha 7 anos, né? Mas eu não duvido muito não, porque o mundo como tá hoje em dia, né? Todo mundo sabe o que é sexo hoje em dia Eu fiquei imaginando assim, se as pessoas que fazem sexo hoje em dia levassem as coisas ao pé da letra Como por exemplo, todo mundo que tá transando geme, né? Gêmeo, ó Tem as mais exageradas Tem as mais quietinhas Devagar, tá? Hoje em dia todo mundo transa do seu jeito Todo mundo é uma transa diferente, né? Cada pessoa que você transa hoje em dia, você aprende uma coisa nova Por exemplo, você transa com sua mãe, você aprende... Não, ninguém nunca transou com sua mãe, não? Ó o incesto, pirra! Você transa com elefante, zoofilia Eu fiquei imaginando assim, como é que as pessoas, elas hoje em dia são meio retardadas Por exemplo, quando você está transando com uma pessoa... Com uma pessoa, tá? Com uma pessoa Vamos fingir que é que eu quero uma pessoa Não vá transar com um animal, não, tá? A mulher, ela tem o costume de falar Ai, que delícia! Aí eu fiquei imaginando se as pessoas levassem em seu pé da letra, tá ligado? Ai, que delícia! Amor, amor, tá gostoso, vai! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Delícia? Delícia? Não, amor, 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 não, amor, faz isso não, amor Delícia? A delícia? É, amor, é, delícia! Amor É, velho, porque assim, eu, eu, assim, né? Você está lá no momento, você entenda que está gostoso, que está não sei o quê Mas imagina se a pessoa levar o pé da letra e meter a amanteigada na cara da mulher Ah, que escroto! Por exemplo, outra coisa que acontece quando você está transando é o quê? A mulher pedir gagal Vou explicar agora pra galera que é santinha, que não sabe o que é gagal Gagal é você, ó Dá uma gozada, dá uma gozada na cara da sua pessoa Na cara não, precisa ser na na cara não, né? Mas dá uma gozada na pessoa, aquela gozadinha, aquele leitinho assim na boca, escorrendo Hum, que delícia! Não, não, eu não, não, eu já falei merda, tá vendo? Vocês entenderam, né? Gagal, leite e tal, não Ai, que nojo deve ser engolir esperma, não deve ser um nojo do cara Aí fica imaginando se a pessoa está transando com a menina, né? Ou com o homem, né? Não sei se você transa com o homem, se fosse Imagina você estar transando lá com o seu parceiro sexual E aí ela pede pra você dar um gagalzinho a ela, né? E aí você vai e leva ao pé da letra Vai amor, amor, vai com força, amor, 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 quero gagal, amor Dá gagal, vai, dá gagal, isso Gagal? Quer gagal? Gagal? Eu quero gagal Meu amor, meu amor, peraí Amor, calma Peraí, cara, ele tá muito paro É, velho, é tenso, não é tenso Você não explicou qual é o tipo de gagal, né? Que você quer Pode ser gagal de mamadeira Pode ser uma vitamina C, D, E, U, C Outra coisa que eu observo muito assim Que eu já vi Eu sou uma pessoa Eu já vi muito vídeo pornô na internet Eu vou ver vídeo pornô na internet Porque eu não tenho nada pra fazer Até hoje, inclusive, eu vou ver agora Então, quando eu era criança, né? Eu era... Quando eu era criança, né? Ainda sou Quando eu era menor Eu era aquele menino punheteiro, né? Também ainda sou Porém, diminuiu um pouquinho Aí eu fiquei pensando, tá ligado? Toda vez que eu vi um vídeo de sexo assim Brasileiro, né? De preferência Aí eu vi a mulher falando desse jeito Vai, paiinho Vai, paiinho Vai, vai, paiinho Aí eu fiquei imaginando Vai, paiinho Tá ligado? O cara que você tá transando Não é seu pai É isso Vai, paiinho Com força Vai, paiinho Vai, vai, paiinho Pô Que isso aqui, pô? Nem sexto não, pô Eu sou teu pai, não Sou teu namorado Não, 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 não Tá bom, né? Tá bom, né? Ó, um incesto Ó, um incesto Vai, trapadeira Vai, trapadeira Come, come Sabe que é que trança Pra usar culpadas Uma coisa muito comum hoje em dia É as meninas pedirem pra fazer sexo violento Aí eu fiquei imaginando assim Porque as mulheres, elas gostam de bater na pessoa, né? Aí eu fiquei imaginando assim, né? Vamos levar ao pé da letra a situação do bater Porque a mulher quando ela tá transando ali lá, não Ela pede uma coisa que você fica naquele negócio, tá ligado? Será que eu vou bater mesmo nela? Aí ela fica lá, vai, bate em mim, bate em mim Mano, imagina você tá transando com o Anderson Silva Não imagine isso, não imagine isso Imagina a mulher de Anderson Silva transando com ele Aí pede pra Anderson Silva bater nele A desgraça que vai ser isso Qualquer cara forma Imagina a namorada de Léo Santana, boy Vai, bate em mim, pá, meu Deus do céu Mata a mulher Isso, vai Vai, agora eu quero sexo violento, véi Me bate com força, vai, me bate, vai Vai agora, vai, me bate, vai Vai bater? Vai bater? Tá bom, né? Idiota, não era pra bater assim desse jeito Oxi É, véi, é muito tenso essa situação de sexo assim É uma coisa muito escrota, muito escrota mesmo Sexo é vida Mano, imagina a mulher de Wesley Safadão transando com ele Porque, tipo, todo mundo no show, né, diz Vai, safadão, vai, safadão Só que aí eu fico imaginando que a mulher que transa com Wesley Safadão Fala, vai, safadão, vai, safadão Aí imagina que coisa, tá ligado? Porque, tipo, se eu fosse o cantor, eu ficaria lembrando da cena do sexo que eu fiz na noite anterior, né? Todo mundo lá, vai, safadão Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o teu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo daqui pra frente Clica ali que você vai conhecer o canal de Mauro Monese Que participou do vídeo aqui comigo Corre lá no canal dele que tem vídeo no canal dele com minha participação É muito bom o canal dele E eu fico imaginando realmente assim essas cenas de coisa na vida real E eu quero que vocês comentem aqui embaixo algumas coisas da vida Que podem ser levadas ao pé da letra Por exemplo, eu fiz músicas, agora eu fiz sexo Pode ter, por exemplo, é... Não sei, mas comentem aí alguma coisa que vocês acham que poderia ser levadas ao pé da letra Como foi música e como foi sexo Pra vocês me ajudarem a fazer outro vídeo dessa série aqui da vida real, beleza? Então é isso, beijão pra vocês Na descrição vai estar o canal de Mauro também E meu segundo canal É nóis, não esquece de ir na minha rede social pra saber quando tem vídeo novo Beijo pra vocês, é nóis E vamos transar todo mundo agora no... Transar, sexo e pá Tchau!